Como prometido, vamos fazer dois exercícios simples de aplicação da lei de Snell. Considerem que temos estes dois meios. Vamos ter ar aqui, ar. Aqui vai ser a superfície, não se vê nada com esta cor. Isto é a superfície da, pode ser, água. Então, o segundo meio vai ser água. Vamos ter aqui um raio luminoso a atingir a superfície com o ângulo de incidência de... Este ângulo é em relação à perpendicular no ponto de incidência. E o ângulo de incidência é de 35 graus. O que quer saber? Quer saber a amplitude do ângulo de refração deste raio luminoso. Este raio vai refratar-se quando passa do ar para a água. Vai desviar-se um pouco para a sua direita, porque este lado esquerdo do raio vai ficar um pouco mais tempo no ar, se gostarem da minha analogia do Carna-Lama. Portanto, o raio vai dobrar-se um pouco para dentro. Quer saber a amplitude deste ângulo? A amplitude do ângulo de refração, a que vou chamar de θ2. Vai ser igual a quê? Isto é um exercício de aplicação direta da lei de Snell. Vou usar a versão da lei que usou os índices de refração dos meios, visto que temos aqui uma tabela de índices retirada deste site. ck12.org. Podem, aliás, até obter uma tabela mais completa gratuitamente neste site. Então, a lei de Snell diz-nos que o índice de refração para o primeiro meio, que é o ar, o índice de refração para o ar, vezes o seno do ângulo incidente, que neste caso é de 35 graus, vai ser igual ao índice de refração para a água, ao índice de refração para a água, vezes o seno deste ângulo, vezes o seno de θ2. Conhecemos os índices de refração para o ar e a água, por isso é só resolver a equação em ordem a θ2. Vamos fazer isso. O índice de refração para o ar é este número aqui, 1,00029. 1,00, são três zeros. 1,00029, vezes o seno de 35 graus, vai ser igual ao índice de refração para a água, que é 1,33, 1,33, vezes o seno de θ2. Agora, vamos dividir ambos os lados desta equação por 1,33, os dois lados a dividir por 1,33. Deste lado, ficamos só com o seno de θ2. Do lado esquerdo, vamos usar a calculadora para isto. Vou usar a minha calculadora. Queremos calcular. Bom, primeiro verifico se a calculadora está a usar graus para a amplitude de ângulos. 1,00029, vezes o seno de 35 graus. Isto é o numerador desta expressão aqui, a parte verde. que é igual a 0,5737, a dividir por 1,33. Estou só a dividir pelo denominador. O resultado desta divisão é o nosso resultado final. Aqui em cima, temos o numerador, a dividir pelo denominador, que dá 0,4314. 0,4314. Vou arredondar este número um bocadinho. Portanto, ficamos com, vou mudar de cor, 0,4314 é igual a seno de θ2. Agora, para resolver em ordem a θ, só precisamos de calcular o arco seno dos dois lados. Isto não quer dizer, repito, isto não quer dizer o seno elevado a menos 1. É o arco seno. O arco seno de 0,4314 vai ser igual, o arco seno vai ser igual à amplitude do ângulo, é igual à amplitude do ângulo, cujo seno é 0,4314. Se isto vos está a causar alguma confusão, recomendo que vejam os vídeos sobre funções inversas do seno e do cosseno. Estão na lista de vídeos da trigonometria. É fácil calcular o arco seno para este número. Na tecla do seno, em cima aparece sen menos 1. É só pressionar a tecla second e, de seguida, a tecla seno. Vamos calcular o arco seno deste número de cima. Em vez de voltar a escrevê-lo, é só carregar em second e em answer. Vou calcular o arco seno deste número. O que me vai dar a amplitude de um ângulo? Um ângulo de amplitude igual a 25,55. Vou arredondar para 25,6 graus. Portanto, este θ2 é igual a 25,6 graus, ou melhor, aproximadamente igual a 25,6 graus. A analogia do carro na lama acaba de ser confirmada pela lei de Snell. O ângulo de refração é um pouco menor que o ângulo de incidência, o que quer dizer que o raio vai desviar-se para mais perto da vertical. θ2 é igual a 25,6 graus. Vamos fazer outro exemplo. Considerem que temos aqui, para não complicar o nosso exemplo, considerem que temos aqui uma superfície e que isto é um meio desconhecido. Estamos a viajar no espaço, estamos numa estação espacial, por isso aqui em cima estamos em vácuo. Isto é vácuo ou algo muito próximo de vácuo. E temos luz a incidir aqui com um certo ângulo de incidência. Vou traçar a perpendicular a este ponto. Esperem, vamos fazer ao contrário. Neste exemplo, vamos antes ter a luz a passar de um meio onde é mais lenta para outro meio onde anda mais depressa, já que no exemplo anterior a luz passou de um meio onde andava mais rápido para um onde andava mais devagar. Este meio é vácuo. Considerem este raio luminoso a propagar-se nesta direção. Mais uma vez, para prevermos se o raio se vai desviar para a direita ou para a esquerda, o lado esquerdo vai sair primeiro, por isso vai ser mais rápido primeiro. Logo, o raio vai desviar-se para a direita quando passa para o meio mais rápido. Isto é um meio desconhecido. É um meio desconhecido onde a luz se propaga mais lentamente. E vamos imaginar que conseguimos medir a amplitude dos ângulos. Vou traçar a perpendicular à superfície. Vamos considerar que a amplitude deste ângulo é 30 graus. E conseguimos também medir o ângulo de refração, que é igual a 40 graus. Dado que conseguimos medir o ângulo de incidência e o ângulo de refração, será que conseguimos calcular o índice de refração deste meio? Ou melhor ainda, será que conseguimos calcular a velocidade da luz neste meio? Vamos primeiro calcular o índice de refração. Sabemos que o índice de refração para este meio desconhecido vezes o seno de 30 graus vai ser igual ao índice de refração para o vácuo. Bom, isso é o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no vácuo. Por isso, vai ser igual a 1. Isto é igual ao n para o vácuo vezes o seno de 40 graus. Para resolvermos a equação em ordem ao índice de refração desconhecido, basta dividir ambos os lados da equação por seno de 30. O nosso índice de refração desconhecido vai ser igual ao seno de 40 graus, seno de 40 graus, a dividir pelo seno de 30 graus. Vamos buscar a nossa calculadora e calcular o seno de 40 graus a dividir pelo seno de 30 graus. Certifiquem-se que a calculadora está a usar o grau como a unidade de amplitude do ângulo antes de fazerem isto. O índice de refração é igual a 1, vamos arredondar para 1,29. Portanto, isto é aproximadamente igual a... O nosso índice de refração para o meio desconhecido é igual a 1,29. Conseguimos calcular o índice de refração desconhecido. Agora, podemos usar isto para calcular a velocidade de propagação da luz neste meio. Porque, lembrem-se, este índice de refração desconhecido é igual à velocidade da luz no vácuo, que é igual a 300 milhões de metros por segundo, a dividir pela velocidade neste meio, neste meio desconhecido. E 1,29 é igual à velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo, a dividir pela velocidade da luz no meio desconhecido. Vou pôr aqui um ponto de interrogação. Podemos multiplicar ambos os lados pela velocidade desconhecida. Estou a ficar sem espaço. Onde é que vou continuar? Pode ser aqui. Posso multiplicar os dois lados por este V e obtenho que 1,29 vezes V, com ponto de interrogação, é igual a 300 milhões de metros por segundo. E agora posso dividir ambos os lados por 1,29. V, ponto de interrogação, vai ser igual a isto tudo. 300 milhões de metros por segundo a dividir por 1,29. Outra forma de pensar sobre isto é a luz propaga-se 1,29 vezes mais rápido no vácuo do que se propaga neste meio desconhecido. Vamos mesmo calcular a velocidade. Neste meio, a luz vai propagar-se com a lentidão de 300 milhões a dividir por 1,29. A luz vai propagar-se a uma velocidade lentíssima, a uma velocidade de 232 milhões de metros por segundo. Portanto, arredondando, isto é aproximadamente igual a 230 milhões de metros por segundo. Se quiséssemos adivinhar o que é este meio, eu inventei estes números, mas vamos ver se existe algum meio com um índice próximo de 1,29 na tabela. Está aqui um número próximo de 1,29. Por isso, talvez isto até seja uma interface de água com vácuo, onde a água não evapora, mesmo na ausência de pressão. Ou talvez seja outro material que não seja água. Vamos imaginar que é um outro material sólido qualquer. Ora, estes foram dois exemplos de aplicação direta da lei de Snell. Espero que não tenham achado complicado. No próximo vídeo, vou fazer um exemplo um pouco mais complexo.